Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a bruma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De feio ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade sim Felicidade sim Felicidade sim Felicidade sim